O valor de 200 reais era importante para garantir a alimentação dos servidores. E hoje os trabalhadores, quem pode comprar quentinha aqui na porta do seu órgão, quem não pode passa o dia com fome, ou então fica pedindo 2 reais para completar a sua alimentação. Os trabalhadores do EMOP também denunciam condições inadequadas de trabalho. No momento o EMOP está em carência de tudo, inclusive de papel, que é papel, papel higiênico não tem dentro do EMOP, não tem papel lencinho para enxugar as mãos, não tem sabão, as pessoas trazem o seu pedaço de sabão, se quiser lavar as mãos com sabão, se não quiser só faz molhar com a água e enxuga na bata, no próprio jaleco. Juntos no movimento estão os servidores do laboratório central. A reivindicação nossa é o que? É só o que nos é de direito. O que nos é de direito? A alimentação, condições de trabalho e o nosso enquadramento. A concentração dos grevistas acontece do lado de fora do EMOP, já que dentro os doadores enfrentam uma longa espera, já que apenas 30% dos servidores estão trabalhando. A direção elaborou um plano para remanejar servidores e garante que o auxílio alimentação vai voltar a ser pago. O governador também sensibilizado junto com a Secretaria de Governo, com a Secretaria de Saúde, já está providenciando, está sendo deslocado até a Assembleia Legislativa para que seja aprovada depois uma sanção do governador. O EMOP é o único banco de sangue do Estado e atende tanto hospitais públicos como privados, nos 224 municípios piauienses. AMOP